Tá de suferinha, mais uma do repertório que machuca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Mais uma Mais uma Mais uma pros apaixonados Na de soferim Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sabe quando a gente terminar um relacionamento? E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Eu tento Mas não Acha alguém Tô livre Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões Estouro, ferinha Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém Tô livre Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora? Mande o sinal Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar E parei no bar Carasso Desce mais um aí Que esse modão Que esse modão eu vou me acabar Mande o sinal Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Às vezes que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio Manda um zap E você nem aí Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Manda um sinal pra dizer que tá bem Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio Um episódio que nunca vai ser lançado um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma Que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim Que não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Não vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Não vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Não vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E a outra responde Eu vou Eu vou Trocar o amor da vida Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder vai que cê não me acha Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh, oh, oh Bora, Cristian, velho, bora, Deus, Senhor Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstra, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você lhe reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Peço mais uma dose pros cachaceiros Na de ser ruim Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correira E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Queria ser o cara que vai chegar em você Seu nome não tá na lista Seu nome não tá na lista É nessa hora que vai chegar em você É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Seu nome não tá na lista Quando me chamar Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra num nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando me chamar, chamar, eu não vou Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando me chamar, chamar, eu não vou Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chama, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Mais uma gente Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho Tem pouco tempo, mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo, todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo, todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele indicou Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele indicou Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Nadia e sonha O farinha Nadia e sonha O farinha Nadia e sonha O farinha Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse Ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Ei, você me dá álcool 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 Ei, você me dá álcool Me dá álcool Me dá álcool Me dá álcool Qualquer coisa que contém álcool pode me dar Eu tô bebendo a tua Cachaça, whisky, cerveja Só não pode ser zero Aí sim um cabelo do Rio Eu sou um viciado em álcool Eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo Pode me dar álcool na garrafa Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar Então se você quer me dar álcool na garrafa Então se você quer me dar álcool na garrafa Então se você quer me dar álcool na garrafa Então se você quer me dar álcool na garrafa Então se você quer me dar álcool na garrafa Então se você quer me dar álcool na garrafa